Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar para vocês a minha rãzinha, a minha rã aquática. Ela é uma rã de aquário, o nome dela é Xenopus, ela é muito conhecida, ela acaba sendo mais conhecida na verdade como rã africana. Não é do nosso país, por isso até que é muito importante ter muito cuidado com ela. Assim, cuidado que eu falo responsabilidade, na verdade, que é um animal que não é da nossa fauna, então é um animal que não pode ser introduzido na nossa fauna. Então a pessoa que pegar, ela tem que estar ciente que ela é total responsável por aquele animal. É um animal que precisa ser mantido em aquário ou lago, enfim, só não pode ser solto no meio ambiente. Porque como ele é um animal que não é da nossa fauna, não existe predador natural para ele aqui no Brasil. Então a pessoa que pega esse animal, ela tem que ter muita responsabilidade nos cuidados e tudo mais. Eu já tive uma um tempo atrás, ela viveu comigo um pouco mais de dois anos e acabou falecendo. E essa eu estou com ela há pouco tempo, essa não tem muito tempo não, acho que tem, sei lá, uma semana, duas semanas. Não, tem mais um pouco. Então, assim, é isso, vou mostrar para vocês como que é, como que é a alimentação. Alimentação. Alimentação é uma coisinha para mim, pelo menos eu sofro um pouquinho para alimentar ela, porque é um animal carnívoro. Na natureza eles comem presas vivas, né? Então a preferência dela é por presas vivas. Só que eu não gosto muito de alimentar ela com presas vivas. Eu fujo, eu evito ao máximo. Então, aí agora eu consegui uma nova alimentação. Vou explicar um pouquinho mais na hora que eu estiver mostrando ela para vocês no aquário. Então, vamos lá? Então, tá aqui, gente. Isso daqui é a Charlotte. Minha rãzinha. O aquário dela, eu nem enchi até em cima, porque ela ainda é pequena, novinha, né? E ela tem que ficar subindo toda hora para poder buscar oxigênio. Mesmo tendo, o animal tendo a bombinha ali, mesmo assim ele precisa subir na superfície para buscar o oxigênio. Ele respira pela pele, tá? Deixa eu ver se consigo focar. E respira também buscando oxigênio. Passa a passo ela sobe aqui e busca. Esse aquário é um aquário, ele tem, se eu não me engano, 30 litros, mais ou menos essa média. Nem está no topo. Eu não coloquei a água toda, né? Mas é uma média de 30 litros. Quanto maior o aquário, melhor para elas, né? Só que é até um pouco confuso essa parte. Porque falam que quanto maior o aquário, melhor para elas, vai ter mais espaço, melhor para o animal. Porém, eu já notei que as pessoas que criam aquários muito grandes, eles nunca enchem muito o aquário, porque o animal precisa ficar subindo na superfície para o bebê, ou para respirar, né? Então, enfim, é meio contraditório falar que precisa de um aquário grande, sendo que o animal vai precisar subir, né? Ela está nessa armação aqui de ferro, que eu improvisei. É um bichinho quietinho, ela fica mais assim mesmo, quieta, parada. Agora ela assustou com a câmera. Mas ela é um animal, assim, veroce, come muito, né? Pode dar minhoca, porém, eu preferi não dar, assim... Primeiro que me dá agonia, né, de ver o animal... Ela engolindo o animal vivo. E é complicado, minhoca tem que buscar na terra, enfim... Aí eu consegui com uma amiga minha os camarões, né? Que é o mesmo que a alimentação para a tartaruga. E ela está gostando, ela está comendo super bem. Gente, aqui eu vou mostrar para vocês sempre o real, tá? A verdade, como é que funciona a minha vida com os animais. Tem muita coisa que é no improviso, tá bom? Então, assim, nem sempre vai aparecer tudo perfeitinho, né? Tem momentos que eu vou mostrar o improviso mesmo, como que eu faço para poder dar certo aqui. Esse aquário, eu consegui esse enfeitinho aqui. Até bagunçou o aquário já, né? Que ela acabou movimentando ali, aquele enfeite estava no canto. Ela já foi parar ali. Aí eu consegui esse daqui de sapinho. Essa bombinha, ela é fraca. Eu preferi uma assim, porque não é muito bom ficar movimentando a água. Estresse o animal. Então, é melhor uma bombinha mais tranquila, sem tanto movimento. Aí eu até deixei na velocidade 2 ali, que ali vai até 3, né? A velocidade dessa bomba. Eu deixei na 2. Esse aquário eu encapei, eu improvisei aqui com papel, porque eu não estava achando aquele adesivo preto. Acha só colorido, né? Aí eu tive que dar uma improvisada. Fala, oi, Charlotte. É um bichinho muito interessante, gente. Todo mundo que vê, fica muito curioso. Porque ainda mais ela, que é a albina, né? Dá pra ver até as veinhas ali dentro. Ai. Então, aí o aquário. Esse deve dar pra mostrar. Acho que não vai dar. Tá vendo? Eu improvisei ali, encapei, né? Com esse papel. Ele é tipo um A4. Só que ele é mais resistente. E é preto. Aí as pedrinhas. A pedrinha preta, que eu coloquei também. Tá? Evitei colocar muito enfeite. Até mesmo por medo dela se prender dentro de alguma coisa aí. Depois não conseguir subir na superfície pra puxar o ar, né? Mas é isso. Tá? Tentar mostrar pra vocês a alimentação dela. Ela tá comendo isso aqui. Camarões. Biotron, né? Ai, cadê a marca? O da Biotron mesmo. É, Biotron. Olha o jeito que eles são. Um monte de camarãozinho pequenininho. Hoje em dia ela tá comendo quatro desses por dia. Eu ofereci três hoje cedo. E agora eu vou... Oferecer mais um pra mostrar pra vocês. Já tá aqui na água. Tá vendo? Tá ali. Ele é um animal desidratado, né? O camarãozinho. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, né? Como que faz? Gente, como eu falei pra vocês. Aqui é no improviso, ó. Eu não consegui a pinça ainda. Pra dar alimentação pra ela. Eu acho que ela já até reconhece a pinça. Olha só, gente. Ela já reconhece a pinça. Que quando é a pinça, quer dizer que é a comida. Eu ainda não consegui uma pinça decente pra poder dar comida pra ela. Então eu improviso com esse pegador aqui. Dá certo. Ela super consegue comer. Não sei se eu vou conseguir agora porque eu tô gravando, né? Mas eu acho que sim. Porque ela já tá interessada. Vamos lá. É uma... Um olho nela. Ó, já pegou. Já pegou. Como eu disse pra vocês, né? A gente improvisa às vezes aí. Dá super certo. Aí a visão dela não é muito boa, mas ela enxerga. Tanto que na hora que ela viu aqui a pinça, ela já veio aqui pra borda. Já entendeu que era a hora da comidinha, né? Ela não enxerga muito bem, mas ela enxerga. Ela consegue. Se ela não enxergasse bem também, como é que ela ia pegar as presas, né? Mais uma vez. Vou tentar dar a comidinha aqui pra ela, né? Mota aqui. Opa, escapou. Opa! Tadinha. Ela chega... Subiu. Mais uma vez. Aí. Vou mostrar pra vocês o novo amiguinho da Charlotte. Esse aqui é o Sr. Molusco. É uma ampulária. Queria mostrar ela abertinha, mas... Ela com as anteninhas pra fora é tão bonitinha. Tá meio difícil pra focar. Ela vai crescer. Tá pequenininha ainda. Vai crescer um tantinho. Mas é muito simpática. Mas é muito simpática. Gente, eu gosto muito de rã, de sapo rã e lesminha. Sempre gostei. Desde pequena. Por isso que eu arrumei uma. Acho que dá pra ouvir mais ou menos ela. É um bichinho que chama a minha atenção. Gosto muito. E... Assim como os sapinhos, né? Eu também amo sapo. Acho lindo, né? Aí eu arrumei esse daqui pra fazer companhia pra Charlotte, né? É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E até mais.